Bom dia, acabamos uma reunião muito produtiva com os líderes e tomamos duas decisões. A primeira é encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. E a segunda medida, depois que nós criamos há praticamente cinco meses o auxílio emergencial de R$ 600, ele validou-se por três meses, daí por decreto nós o prorrogamos por mais dois meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, R$ 600 é muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superou a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado aí. Do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. Eu que tinha que falar isso, eu peço a... Fale então agora, Paulo Guedes, alguma coisa, Paulo Guedes? Foi uma reunião excelente, a base do governo e o presidente chegando a duas decisões importantes. Uma, lançar, estender-se essa camada de proteção à população brasileira, o presidente não deixou ninguém para trás, e dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por quatro meses o valor de R$ 300 de auxílio emergencial. E, importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com custos exigentes, promoção por mérito. Então, é importante, porque nós estamos não só com o olho, os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas. Foi muito bom. Ricardo Barros, Ricardo Barros, Ricardo Barros, Ricardo Barros. Eu quero primeiro agradecer, presidente, sua confiança para liderar o governo na Câmara dos Deputados, agradecer aos senhores líderes que já na primeira votação que tivemos nos permitiram fazer um quórum de 316 votos, dava para aprovar uma emenda constitucional naquele veto tão importante para o Brasil, para a contenção dos gastos. Se nós queremos manter o teto, e temos compromisso de manter o teto de gastos, precisamos conter o teto de gastos, temos que conter o gasto, porque o teto não pode subir, nós temos que, e não pode ser furado. Então, o recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento do compromisso de manter o teto de gastos. E, por isso, chegamos aqui à conclusão com todos os senhores líderes da base de que o auxílio emergencial será prorrogado em quatro parcelos de R$ 300,00 e que a reforma administrativa vai chegar para ser apreciada no Congresso só para os futuros servidores públicos, mas com uma mudança muito profunda que vai permitir meritocracia no serviço público, que é fundamental. Então, esta é a nova maneira de nós fazermos articulação política. Vamos acordar com os senhores líderes primeiro, anunciar depois. Eu queria aqui manifestar a nossa alegria de estarmos retomando a agenda de reformas do governo do presidente Bolsonaro. Com o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, nós estamos concluindo o período de emergência em que o Brasil teve que enfrentar os desdobramentos da pandemia. E o Brasil está saindo mais forte. Todos os indicadores da expansão do crédito, da proteção às famílias, o auxílio emergencial, o crédito para micro e pequena empresa, a proteção através do benefício emergencial para quem tiver os seus contratos suspensos com o governo complementando o salário. O Brasil, portanto, sai protegido de uma grave crise econômica, mas todos vão se surpreender com os dados da economia até o final do ano, porque o Brasil acertou, o presidente Bolsonaro acertou. Alguns falavam em retração de 10% ao final do ano. A retração será menor do que 4,5%. E o Brasil cria as condições, com a retomada da sua agenda de reformas, de ter um forte crescimento no ano que vem. O presidente Bolsonaro comunicou as decisões de hoje num telefonema ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Davi Ocolumbre. E existe hoje uma sintonia muito boa entre o Poder Executivo e o Legislativo para que a gente possa fazer retomar essa agenda de reformas que iniciou o ano passado com a reforma da Previdência, agora dá sequência com a reforma administrativa. E vamos tocar outras importantes reformas, como a discussão do Renda Brasil, que vem após o auxílio emergencial, vai vir o Renda Brasil para que a gente possa apresentar o maior programa de solidariedade social da história do Brasil. O presidente Bolsonaro protegendo os mais pobres. Eduardo, o nosso registro, em nome da liderança do governo no Congresso Nacional, através do líder Ricardo, o líder Fernando Guizerra, a todos os líderes dos partidos da base, é bom ressaltar a organização dos líderes da base do governo no trabalho feito já há bastante tempo pelo ministro Eduardo Ramos, com a coordenação da SEGOV, mas também com o ministro Paulo Guedes, ministro Solix, nosso ministro da Casa Civil, a todos do governo. No momento em que o anúncio do presidente Jair Bolsonaro dá, aos últimos seis meses, uma média, com os dois meses de R$ 600 que foram dados, uma média de R$ 400. Portanto, é um momento também de relembrar o apoio dado, desde o início da crise do coronavírus, do presidente Bolsonaro, aos estados e municípios. Muitos estados e municípios brasileiros têm hoje, em ajuda direta do governo federal, um valor até maior do que a sua queda de arrecadação. Então, no momento em que a população brasileira, principalmente aquele mais simples, que foi atendido e está sendo atendido pelo auxílio emergencial, pega a sua barraca, o seu trabalho, a sua ferramenta de trabalho e vai voltando aos poucos a sua vida normal, trabalhando, o Congresso Nacional também dá exemplo e começa, nesse momento, junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo, e aos ministros de governo, a retomar as reformas que o Brasil necessita. Portanto, é uma vitória da articulação política pelo bem do Brasil, num movimento muito claro, de que é preciso dar assistência, auxiliar a população brasileira, mas é preciso também dividir responsabilidade com o Brasil, com o equilíbrio fiscal e pronto para o crescimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.